Música Os certificados da 15ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, da 17ª Jornada de Iniciação Científica e 17ª Jornada de Iniciação Tecnológica já estão disponíveis para download. Os documentos estão organizados pelos nomes dos participantes que apresentaram os trabalhos e podem ser retirados no portais.univasf.edu.br.cientex Nesta quinta e sexta-feira, o Projeto de Extensão Canteiro de Antropologia do Colegiado de Antropologia da Univasf realiza um ciclo de palestras. As temáticas são Políticas Científicas Educacionais e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e Antropologia e Futebol em Diálogo. O evento é gratuito, aberto ao público e acontece no Auditório do Campus Serra da Capivara em São Raimundo Nonato, às sete da noite na quinta e às nove e meia da manhã na sexta-feira. Não é necessário fazer inscrição. Outras informações estão disponíveis em portais.univasf.edu.br. Estão abertas as inscrições gratuitas para a segunda semana do Cérebro do Vale do São Francisco. A neurociência vai às ruas. A edição, coordenada pelo NeuroVale Grupo de Pesquisa Experimental, parceiro da Univasf, é uma campanha mundial para a exposição dos avanços da neurociência. O evento é aberto ao público e acontece nos dias 16 e 19 de março, em oito locais diferentes de Petrolina, como o Parque Municipal Josefa Coelho. A programação conta com oficinas, palestras e apresentações artísticas. Os interessados podem se inscrever no abre.ai barra neurovale. Você também encontra mais informações na página do Instagram arroba semana do cérebro underline neurovale. Essa edição do Se Ligando e Vasco fica por aqui. Até a próxima!